Fiz esse vídeo a pedido de sobrinhos e sobrinhas que vão votar pela primeira vez na eleição deste ano. Mas quero dedicar o vídeo a toda a geração de vocês, mesmo aquelas pessoas que ainda não têm 16 anos, ou as pessoas que já têm mas que por algum motivo não conseguiram fazer o título de eleitor. Começar dizendo da nossa alegria de ser convidado a conversar com vocês. A geração que pode vir a fazer política nas próximas décadas, no futuro, na verdade até o final deste século. O que é tempo suficiente para mudar o Brasil e contribuir para mudar o mundo. E a nossa sociedade precisa ser mudada. O Brasil, por exemplo, voltou ao flagelo da fome, da miséria nos últimos anos. O desemprego tem aumentado, o preço de todos os produtos, de todas as mercadorias tem aumentado muito. É preciso combater as causas desses problemas. E a causa está no desemprego, está no aumento dos preços dos combustíveis, que acontece por conta da privatização de empresas públicas do setor de energia. Nós defendemos uma sociedade com mais investimento em educação, mais investimento em tecnologia, uma sociedade sem nenhuma forma de preconceito, sem nenhuma forma de discriminação e de injustiça. E é uma satisfação poder convidar vocês a participar desse processo. Pela construção de uma sociedade com mais acesso à cultura, ao lazer, ao esporte, ao entretenimento, com educação que garanta oportunidades de emprego e da participação da construção do Brasil como uma imensa e grande nação solidária com todos os povos do mundo. Muito bem-vinda, portanto, muito bem-vindo à participação política. Eu fico à disposição para responder a todas as perguntas que vocês tiverem, pessoalmente ou pelas redes sociais. Ah, e antes de terminar, peço para se inscrever no nosso canal, curtir o nosso canal e divulgar para outras pessoas. Muito obrigado!